Fala galera, seja bem-vindos ao canal. Gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês aí um abajur de mesa aí que acabei de fazer, viu? Ficou bem legal, viu? Só acompanhar o passo a passo aí que dá pra você fazer o seu aí, decorar o seu quarto, a sua sala dá aí um pontinho de luz aonde você quiser fica aí a seu critério Bem, pra fazer o abajur eu vou precisar aqui de um baldinho desse aqui você compra aí nessas lojinhas de importado bem baratinho aqui, ó Beleza? Você vai precisar de um pedaço de tubo de 100 Beleza? Você vai aquecer, vai cortar o meio aqui aquecer o fogo e fazer ele virar uma chapa dessa aqui Beleza? E também um soquete desse aí alguns parafusos, né? Você vai precisar também mostrando aqui só dois mas vai precisar de mais É uma peça dessa aqui que é pra servir de base Eu já até montei uma aqui Vai ser essa aqui Eu acrescentei aqui um pedaço de tubo de 25 Aqueci os dois lados aqui no fogo, né? pra poder encaixar Até mesmo porque E... E... Se inscreva no canal. Até mesmo porque ele é removível aqui, ó. Tem duas partes que encaixam um no outro aqui. Aí eu usei um pedacinho de tubo desse aqui. Vou colocar aqui pra aumentar. Beleza? E o tubo PVC, aquela chapa, você vai recortar o tamanho da peça aqui. Vou usar aqui um lápis, né? Pra riscar aí todinho. E recortar com a tesoura. Não mostrei aqui cortando. Até mesmo porque não há necessidade, né? E vamos necessitar aqui também de uma lâmpada, né? De 3 watts. Lâmpada de bolinha. Um chicote aqui. Já vem com interruptor. Pra gente ligar no soquete aqui, né? No bocal. E... Ele vai ficar mais ou menos assim. Vou retirar o fundo aqui do... Da peça, né? Vamos cortar, vamos colocar... Mostrar aqui. Lá dentro lá, ó. Eu fiz... 4... Lzinho desse aqui, ó. Furei dos dois lados, né? No... No fogo aqui. Botei os parafusos. Pra colocar aqui, ó. Só que eu coloquei lá por dentro, lá. É 4 pecinhas. Que é pra poder... Segurar essa peça aqui, ó. Parafusado aqui e pra cá. Fiz um furo aqui. Que é pra passar o cabo. E eu vou... Ornamentar todinho aquele aqui. Pra ficar bem legal. Beleza? Quando tiver tudo pronto aí. Vou... Continuar mostrando. Valeu? Essa parte aqui. Que eu retirei aqui do fundo, ó. Cortei aqui, ó. Já tá toda pontilhada. Agora eu vou... Furar aqui com a... Micro-retífica. Cortei aqui com a... 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 Se inscreva no canal. A pintura quase pronta. Ficou bem bacana. Quando eu finalizar vai ficar legal. Ficou bem bacana. 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 Ficou bem bacana.